A ORAÇÃO PERFEITA A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4, retrata um momento profundo no ministério de Jesus, onde Ele ensina aos discípulos a oração que se tornaria o modelo para todos os cristãos, o Pai Nosso. O pedido dos discípulos, a cena se inicia com Jesus em oração, um ato frequente em sua vida demonstrando sua intimidade com o Pai. Um dos discípulos, ao observar essa prática, faz um pedido significativo. Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Este pedido reflete o desejo dos discípulos de aprender a orar, como Jesus reconhecendo que a oração é central na vida espiritual. O ato de pedir para aprender a rezar também revela a humildade e o desejo de intimidade com Deus. Jesus não apenas responde ao pedido, mas oferece uma fórmula de oração. Isso revela que a oração cristã não é um mero ritual, mas uma comunicação profunda com Deus. Ele começa ensinando os discípulos a se dirigirem a Deus como Pai, uma palavra cheia de intimidade e afeto. Isso quebra qualquer ideia de um Deus distante, apresentando-o como um Pai próximo e amoroso. A primeira petição é que o nome de Deus seja santificado. Aqui, Jesus ensina que a oração começa com o reconhecimento da santidade e da grandeza de Deus. A expressão não se refere apenas a uma reverência formal, mas a um desejo sincero de que a santidade de Deus seja reconhecida e exaltada em toda a criação, começando no coração do orante. É um chamado a viver em conformidade com essa santidade. Em seguida, Jesus ensina a pedir que o reino de Deus venha. O reino de Deus, que Jesus anunciou durante seu ministério, refere-se à soberania divina em nossos corações e no mundo. Esta petição é um clamor por justiça, paz e a plenitude do amor de Deus entre os homens. Ela expressa o desejo de que a vontade de Deus seja realizada na terra, como no céu, e convida o orante a se comprometer com essa realização. A oração, então, se volta para as necessidades humanas com a petição pelo pão diário. O pão aqui pode ser entendido de forma literal como o alimento físico necessário para sustentar a vida, mas também simboliza as necessidades espirituais e emocionais. Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, lembrando que dependemos da providência divina para viver. A seguir, Jesus inclui o perdão como elemento central da oração. Ele nos ensina a pedir o perdão de nossos pecados, mas isso está diretamente ligado à nossa disposição de perdoar os outros. A oração torna-se um espelho de nossa vida moral. Se buscamos o perdão de Deus, devemos ser misericordiosos com aqueles que nos ofenderam. O perdão mútuo é um reflexo da graça que recebemos. Finalmente, a oração termina com um pedido de proteção contra a tentação. Jesus reconhece que a vida cristã é cheia de desafios e tentações e nos ensina a pedir a Deus que nos ajude a resistir ao mal. Isso expressa a nossa fragilidade e dependência da graça de Deus para perseverar na fé. Este pedido não é apenas uma busca por evitar o pecado, mas também por ser fortalecido nas provações. Em conclusão, essa oração é um modelo de como nos relacionarmos com Deus, expressando confiança, dependência e o desejo de viver em conformidade com Sua vontade. Ela resume o espírito da vida cristã. Buscar a santidade de Deus, Seu reino, confiar na Sua providência, praticar o perdão e buscar proteção contra o mal. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra. Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do nosso canal.